Milionário José Rico, sonhei com você Canção essa de grande sucesso da dupla Escrita por José Rico e Vicente Dias Essa canção veio presente no álbum de 1983 No álbum de nome Amor Infinito Nesse álbum as canções que fizeram-se destaque foram A canção Fim da Estrada de Sargento Castro e José Rico A canção Amor Infinito de José Rico A canção Minha Culpa também de José Rico A canção Por que Recordação de José Rico E as outras canções presentes foram Meu Mundo Vazio, Sereia Canção essa de Cancioneiro José Raimundo que fez grande sucesso As outras canções presentes Meu Tesouro, Segredo Atroz, Por Favor, Velho Confidente, Além Fronteira E a canção Por que Recordação, Minha Culpa e Sonhei Com Você Essas foram as canções presentes no álbum Amor Infinito do ano de 1983 De Milionário e José Rico Já falei pra você Música Música Música